Você não acredita no paranormal? Esses vídeos vão mudar a sua opinião. Eu te desafio a assistir até o final. O último vídeo é um dos mais assustadores que eu já vi. Eu sou Eric e esse é o Área Curiosa. E no vídeo de hoje, você confere cinco vídeos assustadores reais que vão te deixar em pânico. Armário Possuído. Sydney, também conhecida como South Sage no TikTok, postou recentemente um vídeo assustador em sua conta. Nele, vemos coisas realmente estranhas acontecendo em sua casa, enquanto ela dormia e não estava ciente delas. No clipe, Sydney analisa imagens que parecem comuns à primeira vista, mostrando sua cozinha em preto e branco. Mas, de repente, algo inacreditável acontece. Dê uma olhada. De repente, as portas dos armários começaram a se abrir violentamente, sem nenhuma causa aparente. Nem mesmo correntes de ar de janelas abertas poderiam explicar esse fenômeno. Esse movimento brusco é, no mínimo, inquietante e levanta a possibilidade de forças paranormais. Afinal, o que poderia ter causado isso? O vídeo termina nos deixando sem conseguir compreender o que acabou de acontecer nessa casa. Até hoje, o caso permanece um completo mistério. Só podemos torcer para que Sydney consiga desvendar esse enigma. Você tem alguma teoria sobre o que está acontecendo aqui? Deixe nos comentários. Câmera de segurança. Esse vídeo foi postado no TikTok por uma mulher chamada Mandy em fevereiro desse ano. O vídeo mostra algo bem perturbador, que com certeza ninguém esperaria gravar com a câmera de segurança de casa. As imagens mostram o quarto do bebê. Como você pode ver, tudo parece bem no começo, mas as coisas mudam da água para o vinho bem rápido. Quando isso acontece... Muito obrigado, muito obrigado. Tasvante 4 Ouv stude 19 V構u 20 16 A Poste 14 35 15 41 42 44 Obrigado. Do nada, um rosto e mãos assustadoras podem ser vistos aparecendo na janela. O vídeo fica ainda mais assustador quando você dá zoom na janela e consegue ver melhor o que estava do lado de fora naquela noite. Mandy também afirma que há uma fechadura de criança na janela, então não há nenhuma maneira da janela ser aberta. Além disso, para tornar as coisas ainda mais assustadoras, em um momento do vídeo, você pode ver as luzes do quarto se apagarem, o que Mandy diz não ser obra dela. Então, o que diabos estava acontecendo aqui? Isso parece uma cena tirada diretamente de um filme de terror. Vamos apenas esperar que, se sua casa estiver realmente assombrada ou sendo alvo de alguém, Mandy se mude com seu filho pequeno antes que seja tarde demais. Não são gatos. Um cara no TikTok chamado Diego, conhecido por seus vídeos assustadores, postou o seguinte vídeo em sua conta. A explicação do vídeo é que Diego supostamente ouviu algo fazendo barulho no telhado. Ele tinha pensado que eram apenas alguns gatos brincando por aí, mas estava curioso o suficiente para ir investigar mesmo assim. O vídeo mostra Diego indo cuidadosamente verificar a origem do barulho no sótão, sendo cuidadoso para não fazer barulho e não perturbar o que quer que esteja lá em cima. Justo quando parece que ele não vai encontrar nada de interessante, isso acontece. Sim. Escucha, hágale, espere, 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 espere. Hágale. Do nada, algo que parece ser algum tipo de criatura misteriosa pode ser vista espiando eles por um instante, o que obviamente os deixa extremamente assustados e os faz correr. Até hoje, ninguém tem certeza do que exatamente estava se escondendo no sótão de Diego, mas definitivamente, mas definitivamente não parecia ser humano. Obviamente, sempre existe a possibilidade de que isso seja simplesmente uma filmagem falsa. Me diga o que você acha. Não é minha mãe. Este próximo vídeo foi publicado por uma usuária do TikTok conhecida como presa em uma realidade falsa. É um dos vídeos mais bizarros que já vi em muito tempo e com certeza vai te deixar arrepiado. No vídeo, ela está parada perto da porta da frente, enquanto podemos ouvir repetidamente uma série de barulhos de batidas que não parecem estar indo embora tão cedo. Enquanto isso acontece, também podemos ouvir a voz de uma mulher vindo da porta, pedindo para que ela a deixe entrar. Veja só... E aí? 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 O que é extremamente assustador nisso é o fato de que essa voz de mulher é supostamente idêntica à da mãe da garota. Mas isso não é a mãe dela. Assim que ela se aproxima da porta, estranhos gritos podem ser ouvidos do outro lado, levando muitos a acreditar que talvez essa usuária do TikTok esteja enfrentando um Skinwalker. O que você acha que está acontecendo aqui? Isso realmente é um Skinwalker? Ou poderia ser algo muito pior? Fantasma aquático. Uma mulher chamada Brianna sempre posta vídeos nas redes sociais sobre seu hobby favorito. Mergulho livre nas belas praias na costa da Flórida. E eu preciso dizer que nenhum dos vídeos de Brianna tem algo a ver com o sobrenatural, exceto o que vou mostrar para você. Em uma tarde, Brianna estava mergulhando como sempre faz, quando de repente, captou algo que a deixou arrepiada. E aí E aí E aí Brianna não sabia o que pensar quando escutou gritos estranhos e assustadores ao redor dela. Depois de subir à superfície, perturbada pelo que tinha escutado, ela decidiu descer novamente para descobrir o que estava acontecendo. Dessa vez, não foi possível escutar os gritos. Dessa vez, extremamente assustada com o que aconteceu, Brianna decidiu postar esse vídeo nas suas redes sociais para obter respostas. Mas muitos dos seus seguidores acusaram a mulher de criar um vídeo falso. Colocando áudios na edição. Para provar que não estava forjando nada, ela postou outro vídeo mostrando o acontecimento diretamente de sua câmera GoPro. Então, as pessoas estão perguntando qual câmera eu uso. A GoPro 7 funciona perfeitamente para mim. Eu cortei um pouco, mas eu uso a case. Definitivamente não é a voz-over, então eu vou mostrar o vídeo direto da minha GoPro. Como eu registro. O que aconteceu é o ambiente de o vídeo de Brianna? O que aconteceu? Exatamente. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Sim. Então, isso não foi um avoço, uma editada, ou como o que aconteceu. Ao assistir ao vídeo original de Brianna, parece que ela está nadando em algum tipo de destroços, possivelmente os de um navio naufragado. Muitos espectadores acreditam que ela pode ter capturado os últimos gritos assustadores do fantasma de alguém que não sobreviveu ao naufrágio. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Área Curiosa, e eu espero que você tenha gostado, então não esqueça de deixar o seu like e fazer um comentário. Ah, e tem dois vídeos aqui na tela que eu garanto que você vai adorar, então escolhe um, clica e começa a assistir.